Sua decolagem está autorizada. Vento calmo. Contate o controle de saída 301.7 Ah, ótimo. Vai ser uma caçada de helicópteros. Como conseguimos esta tarefa? Trem recolhido. Amém. 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 Peguei ele. Belo tiro. Amém. Amém. Aqui é o Viper Uno. Estou caindo. Aqui é o Raptor 2. Alguns pilotos foram derrubados. Bela queda, envia o helicóptero SART. Ciente Raptor 2. Dark Horse, siga para resgate. Ciente, estamos a caminho. Ciente. Torre, aqui é o Raptor 2. Estou visual com os helicópteros. Ciente Raptor 2. Ciente. Fique firme, vou pegá-lo. Ciente. 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 Formando. Ciente. Ciente. Na mira. Ciente. Ciente Dark Horse, siga para o resgate. Ciente. Ciente. Ciente na mira. Estamos engajando os helicópteros. Altitude. Altitude. E atitude. Ciente, manila. Altitude. Peguei! Peguei! Tele-hole engajando! Bela o tiro! Conseguimos! Vamos voltar! Muito bem! Retorne à base para debriefing! Ciente, torre! Raptor 2 retornando à base! Tchau! 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 Tchau!